E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, entendo isso aqui, pelo amor de Deus, não como uma aula de alguém que estuda para isso, mas como a opinião de uma pessoa que se interessa por especular algumas ideias e que eu compartilharia com vocês no boteco aí se eu tivesse bíblico. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte da fala aqui. Vai falar assim, ah, mas você, pô, mas por que essa ideia é diferente de uma ideia comunista? E existem variações de comunismo, vários, e alguns deles são criminosos, nem todos. Eu posso te dar um exemplo, você tem um kibbutz em Israel, que é um modelo comunista que não está visando exterminar as pessoas. Então, assim, as vertentes comunistas criminosas, elas têm o mesmo perigo ou causa, o mesmo perigo, mas você não tem vários tipos de nazismo, você só tem um nazismo. Ou seja, aquele nazismo tem um projeto inicial no seu DNA que é exterminar e ganhar uma hegemonia racial. Nossa, essa fala do Kim, ela é muito engraçada pra mim. Eu escutando o Kim falando isso, é uma coisa... impagável. Mais que ambos sejamos duros políticos do comunismo, justamente porque as nossas experiências do comunismo acabaram até em genocídio, em termínio, 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 em termínio. É o que você colocou, né? O nazismo, quando você o defende, você só está defendendo um ponto que é o termínio, só defendendo um regime totalitário. O comunismo, quando você colocou, por exemplo, os kibbutz, o sujeito que é um comunista, ele não estava exterminado, nem por uma ditadura contra ninguém. Então, são ideologias mais amplas. Eu não vou dizer que os caras estão passando pano para Israel, porque o foco da conversa não é isso. Mas é muito engraçado ver o Kim abrindo mão de um dos espantalhos mais fundamentais, assim, na retórica dele. Bom, o que eu fiz de anotação aqui? O comunismo, ele nunca deu certo e não dará certo, porque não é da natureza. Isso é opinião de Fausto. Isso é opinião de Fausto, mundo de Fausto. O comunismo, ele parte de alguns princípios, ele busca alguns objetivos que, na minha cabeça, eles não têm como dar certo. Não em sua ideologia. Agora você vê gente que pega esse ideal comunista e faz uma China, por exemplo. E a China, ela pode ser desgraçada em relação à liberdade individual das pessoas. E agora eu estou tendo um pouco de autoridade para falar isso, porque eu estou estudando muito os meios de produção chineses e os projetos deles de décadas e para décadas. Eles são desgraçados. Aquele negócio de pontuação social, aquilo ali é um puta de um desrespeito, é um puta de um abuso. Então, em relação às liberdades individuais, sim, é um grande desrespeito e eu jamais gostaria de ter nascido chinês e jamais me mudaria para a China, para a parte comunista chinesa, para ficar vivendo dessa maneira. Agora, é engraçado, porque uma vez eu estava tendo uma conversa com um médico da minha mãe e ele falou assim, por que você voltou para o Brasil? Eu falei, porque aqui a gente é mais livre. Lá, na outra ponta da civilidade, está a liberdade individual. Olha o que eu disse sobre o Japão e sobre eu ter voltado do Japão. Na outra ponta da liberdade individual está a civilidade. Então, a gente que é brasileiro e a gente está na outra ponta, a grama do vizinho brilha mais bonito. Então, quando você olha para a civilidade do japonês, você vê o cara dando bom dia para todo mundo, sorrindo para todo mundo, sendo comportado com todo mundo, respeitando o espaço de todo mundo. Essa civilidade de nunca jogar um papel no chão, de nunca fazer barulho à noite, de nunca se aglomerar em locais públicos para fazer bagunça. Quando você olha para isso, você fala, caralho, como o japonês é civilizado e como eu gostaria que meus vizinhos fossem desse jeito. Só que quando eu penso, será que eu gostaria de ser desse jeito? Eu já não sei. Porque será que eu abriria a mão do churrasquinho em um lugar aleatório? Será que eu abriria a mão da algazarra quando está todo mundo feliz? Será que eu abriria a mão... Eu odeio música alta na vizinhança, mas eu quero privar o meu vizinho da música alta ruim que ele escuta? Não. Como não é todo dia, como não é o tempo inteiro. O dia que o cara consegue reunir a família, o dia que o cara consegue juntar uma grana para fazer um churrasco, eu vou implicar com a música alta que o cara está escutando um dia no mês ali? Não. Mas e se eu morasse no Japão? Eu teria a garantia de que para o resto da minha existência, eu nunca teria um vizinho me incomodando com música alta. Só que aí, para que eu exerça a minha liberdade, aliás, para que eu viva no mundo com excessiva civilidade, eu tenho que abrir mão de algumas liberdades. E, por exemplo, o dia que os meus familiares vierem, os meus amigos de infância vierem, eu não vou poder fazer a algazarra até tarde da noite. E aí ele falou assim, então, é que você vê a liberdade de uma maneira diferente do que eu vejo. Porque eu acho que você só consegue exercer a liberdade quando você tem recursos para isso. Então, é muito difícil para uma pessoa que não tem emprego, dignidade, renda, é muito difícil para essa pessoa dizer que ela é livre, quando ela não pode ir na padaria comprar um pão, por exemplo. Então, se eles não têm liberdade de algazarra, eles têm liberdades que nós aqui não temos, porque nós não nos preocupamos em garantir para todas as pessoas. Foi uma das conversas mais fantásticas que eu tive com esse médico da minha irmã, porque mudou muito as lembranças que eu tinha do Japão. E eu falo, na verdade, eu estava me sentindo muito preso durante muito tempo, e eu nunca pude perceber as liberdades que eu pude usufruir naquele lugar. E o quanto eu ter vivido no Japão me libertou em vários sentidos. Me libertou, inclusive, no sentido de me capacitar para fazer o trabalho que eu faço hoje. Então, hoje eu sou resultado, enfim, mas aí a gente começa a devagar e não volta mais. Então, perceba, a China, ela priva cidadãos de determinadas liberdades individuais? De determinadas liberdades individuais, priva sim. Isso é horrível, mas a China, ela também tirou mais de um bilhão de pessoas da miséria. E hoje as pessoas, elas estão muito melhores alimentadas, porque, embora eles não respeitem determinados planos individuais, eles têm planos eficazes de país. Ah, mas tem um monte de prédio sendo demolido lá, porque não tem ninguém para morar, porque o negócio não se paga. Sim, mas os caras não estão morrendo de fome, eles têm reservas de grãos para um ano e meio. A gente não tem reservas de grãos nem para um mês. Então, quando você para para pensar que governo pensa mais na sustentabilidade, na sobrevivência e no bem-estar de suas populações, você pode ter certeza absoluta que o governo chinês, ele pensa mais no bem-estar do que do povo chinês e sua população, com o interesse de que ela seja produtiva e geradora de riqueza. Sim, mas ele pensa mais do que o governo brasileiro. Aí você fala assim, Fausto, você é comunista. Não, não sou. Se você quiser me xingar de comunista como um palavrão, você pode me xingar. Só que esse comunista aí, para mim, vale igual filho da puta. Eu sei que minha mãe não é puta, então você fica aí me xingando à vontade. Veja, dentro do ideal comunista existem diversos tipos de comunismo, alguns dos quais autoritários e alguns dos quais desvirtuados. Então, por exemplo, se você tem um país comunista que implementa uma ditadura e que assassinou um monte de gente, você também tem um monte de países democráticos que foram lá e jogaram bomba e assassinaram um monte de gente. E quando Obama vai lá e bombardeia um monte de gente porque ele está interessado no controle do petróleo, você não diz assim que presidencialismo, você não diz que democracia é um perigo para crianças sírias, por exemplo. Você não diz nem que o Obama é que dirá a democracia. Então, existe uma defesa de determinados meios de se viver em sociedade para justificar tudo aquilo que ela faz e existe uma demonização do jeito que o outro faz para que a gente tenha direito de ir lá e jogar bomba nele. Então, você tem que separar o que é o pensamento comunista e do que é o comunismo ser usado de desculpa para você jogar uma bomba lá porque aquele país está precisando de democracia. Então, se você descobre petróleo em um país, logo os Estados Unidos olham para ele e falam eles estão precisando ali de um pouco de democracia e de liberdade. A piada é essa. Então, você vai lá e invade para instalar a democracia no país. Se não tivesse petróleo lá, se o Afeganistão não tivesse toda aquela riqueza que ele tem e se não fosse um ponto estratégico ali de controle, você acha que os Estados Unidos se dariam o trabalho de ficar ocupando aquele lugar por tanto tempo? Sim, eu acho que não. Então, para você invadir o território do outro, você precisa de uma grande desculpa e chamar o outro país de comunista e autoritário é uma excelente desculpa. Mas as desculpas para se invadir um outro país são das mais esdrúxulas que você pode imaginar. Uma vez, um Tonosama japonês, ele mandou uma pedra, uma pedra ornamental escrita assim, Tokugawa na pedra. Assim, cara, é um presente meu que eu dou para você. O outro lado recebeu aquela pedra linda, aquele monumento lindo, com vários presentes que o acompanhavam, olhou para a pedra e falou assim, é, Tokugawa, duas letras. Essas letras estão separadas. Isso significa que esse cara quer me destruir. Vamos invadir o cara, porque isso daqui é um sinal de desrespeito. Quem é o soldado do Tokugawa para falar que não é? Você acha que o cara não entende que isso é uma desculpa esdrúxula porque ele quer invadir o território? O cara quer invadir o território, ele vai invadir o território. E a desculpa vai ser essa, porque o Hideyori, ele me desrespeitou e me mandou uma pedra em que os candis do meu nome, os dois candis do meu nome, estavam separados. Isso significa que ele queria me apunhalar pelas costas. Logo, a gente tem que separar o que é o interesse de duas nações que vão encontrar qualquer motivo para invadir uma ou outra, para tomar controle uma da outra. O que é a respeito à soberania de um país e o quanto cada país tem que se virar com os seus problemas, embora, se você me perguntasse se a gente deveria invadir Coreia do Norte, eu não sei. E existe a diferença do que os países fizeram com o comunismo para o ideal do comunismo em si. Porque quando você lê o Manifesto Comunista, você fala, caralho, naquele momento histórico, naquele momento em que eles viviam, aquilo fazia total sentido, como na minha cabeça a Revolução Francesa também fez total sentido na minha cabeça dado o momento histórico, dado as condições de exploração em que aquelas pessoas viviam naquele momento. Daí é você pegar as cartas que foram usadas para levar as pessoas a invadir a Bastilha, daí é você pegar o Manifesto Comunista que levou as pessoas a uma revolução, você pegar tudo isso e dizer que essa ideia ela é única e ela é aplicável em todos os lugares da mesma maneira, desconsiderando o momento histórico, desconsiderando um monte de coisa, é no mínimo esquisito. E o comunismo foi usado de desculpa para criar um espantalho no qual você pudesse bater. E o comunismo ele é constantemente um fantasma do qual você quer se proteger e para se proteger desse fantasma que você não sabe o que é, você só sabe que ele é ruim e mal e perverso, você vota em alguém que vai te proteger dele. Tem sido assim por décadas. Tem sido assim por décadas. Eu não vou votar naquele cara ali porque ele é comunista. Eu não vou votar naquele cara. E eu não gosto daquele cara ali porque ele é do STF. Então você pega algumas demonizações e leva aquilo como mal até o fim. E sabe qual que é o problema do mal que você acredita que é mal e do qual você não se aproxima e você jamais estuda? É porque como você estuda você não conhece. E toda vez que alguém fala que aquilo não presta você acredita e você tem medo de chegar perto para ver do que se trata porque você tem medo dele te fazer mal pelo simples fato de você estudá-lo. Então você não pega o Manifesto Comunista para ler você não estuda como funciona um país quais são as medidas e até onde vão as privações da liberdade individual das pessoas num país comunista e você não para para refletir se aquilo de repente a longo prazo não faz sentido e se isso não está tornando a China um dos países mais poderosos do mundo e se o cidadão que abriu mão das liberdades individuais dele quando ele olha para o resultado quando ele olha para o Brasil quando ele olha para a China ele fala assim é a gente está melhor inclusive a gente está conseguindo comprar toda a carne deles eles estão sem dinheiro para comprar carne porque a gente está podendo pagar mais se você deixou de comer carne ultimamente e está comendo só frango se você deixou de comer frango e está comendo ovo e salsicha você não está fazendo isso porque o Bolsonaro não presta você está fazendo isso porque a China enriqueceu e ela vira para o produtor de carne e fala assim eu consigo pagar no meu supermercado 90 reais no quilo da carne e aí o produtor ele fala se o distribuidor ele paga 50 porque o cara no fim lá paga 90 então eu vou vender para a China não vou vender para o brasileiro porque o consumidor final ele consegue pagar no máximo 60 reais no quilo da carne e aí eu vou ter que vender por distribuidor por 30 não entre vender por 30 e 50 e vender por 50 a matemática o funcionamento disso é muito básico então quando você vê que a mão de obra chinesa ela é mais eficiente que eles geram mais riqueza e que eles têm mais dinheiro para comprar carne e que a carne não dá para vender para ambos chineses e brasileiros porque eles não esperavam vender tanta carne assim tão rápido quando você chega num ponto desse aí você vê que o chinês que está na outra ponta lá e que está conseguindo comer carne não, não 100% ele não está preocupado se você ele não está preocupado se ele por exemplo tem que revelar tudo aquilo que ele transaciona na economia para o governo coisa que você também faz agora que você não quer mais pagar TED e está fazendo PIX você também abre mão de muita da sua privacidade e o governo passa a ter muito controle daquilo que você transaciona sem que você perceba e sem que você questione então é muito engraçado falar assim que os chineses não respeitam a privacidade e os dados pessoais quando na verdade você está baixando um monte de joguinho de Facebook e seus dados estão aí abertos para um monte de grandes empresas tentarem te vender o que elas quiserem você vê que esse papo ele é bem de boteco mesmo eu estou com muita dificuldade de manter uma linha aqui porque é muita coisa passando pela minha cabeça agora veja o comunismo ele serve porque ele é tão ferozmente aplicado porque ele serve como um espantalho para que você defendendo alguns ideais não perceba alguns absurdos que estão acontecendo exatamente na sua frente quando você fala o petróleo é nosso você associa isso com uma coisa boa ou com uma coisa ruim? se eu chego para você e grito assim e falo assim cara o petróleo é nosso petróleo é nosso você vai escutar isso com bons ouvidos ou com maus ouvidos você vai falar humm petróleo é nosso é coisa de ditadura era Getúlio Vargas que ficava gritando esse negócio aí Getúlio Vargas era comunismo e mano esse petróleo nosso aí é zoado é zoado não quero isso não não quero a ditadura de volta não olha que interessante você tem alguns gatilhos que associam o controle dos bens da produção e o controle das riquezas naturais e associam isso à violência a desrespeito aos direitos humanos à ditadura quando na verdade você deveria se permitir esses pensamentos porque eles fazem muito sentido o petróleo que a gente extrai ele não está em território brasileiro sim ele está em território brasileiro logo se ele está em território brasileiro ele não deveria pertencer à nação deveria ah Fausto mas você tem que entender o que é uma concessão sim o pré-sal ele não foi cavado com dinheiro público não foi o governo que chegou lá nas camadas do pré-sal para depois para depois privatizar para depois vender as concessões foi e aí você fala peraí cara se o petróleo é nosso ele está no nosso território foi o governo que chegou lá e descobriu onde estava não seria minimamente justo que ele extraísse e que ele vendesse esse petróleo e que essa e que essa pertencesse ao país porque a Petrobras ela tem obrigatoriamente que ser lucrativa no seu balanço financeiro não ela tem que ser boa para a sociedade ora então se a gente pegar todo esse petróleo e usar por bem da nação para que as pessoas elas paguem menos imposto para que as pessoas elas tenham mais serviços públicos para que as pessoas tenham mais acesso a combustível barato porque aí a gente aumentaria a nossa capacidade de produção aumentaria a nossa produtividade aumentaria a nossa competitividade e talvez outros países pesquisassem os nossos preços antes de comprar alguma coisa da China assim se a gente pensasse isso dessa maneira talvez não seria uma outra maneira de pensar a maneira como a gente se vive como a gente vive a nossa vida e como a gente vive a nossa sociedade sim só que os acionistas da Petrobras eles querem que você pense desse jeito não então imagina que você é um acionista da Petrobras e você tem 500 bilhões de reais você tem 500 bilhões de reais 500 bilhões de reais é dinheiro pra caralho é dinheiro pra caralho e você conhece mais uns uns 100 caras aí que todos eles tem 500 bilhões é dinheiro pra cacete só que não tá bom porque vocês querem continuar ganhando ainda então pra você é interessante que o país ele cave ele extrai ele vende o petróleo e ele usa esse dinheiro pro bem da população não cara porque se você não compra Petrobras o que que te sobra você vai comprar o que alpargatas você vai comprar o que cogna oi você vai comprar cash do cunhado rico lá o dinheiro que você tem dá pra você comprar 200 empresas dessa e te falta ainda então seria muito bom que você pudesse por exemplo comprar a Eletrobras por quê? porque aí você paga uma vez só você pega esses seus bilhões todos você paga uma vez só a rede de distribuição elétrica e fica o resto da vida recebendo dividendos em cima da conta de luz da população que saiu de 40 80 reais para 300 e pouco e não foi efeito só de inflação foi aumento de custo foi pra garantir a margem das empresas privadas que fazem distribuição de energia elétrica eu não estou dizendo que o governo teria dinheiro para explorar tudo isso mas ele poderia fazer concessões menos predatórias ele podia fazer concessões que beneficiassem mais a população do que os acionistas que estão investindo nisso ah mas aí ele não teria dinheiro ué ele não está pegando dinheiro emprestado aí a 10% ao mês a 12% desculpa a 12% ao ano com essa liquidez que está mas é que o governo é corrupto sim porque é que você escuta desde que você é pequeno que o governo é corrupto para que você aceite essa natureza como inquestionável e para que você não lute contra isso como seu avô seu bisavô seu pai seu tio seu primo seu cunhado seu chefe todo mundo fala que o governo é corrupto que o país é corrupto a vida inteira você aprendeu a escutar isso a dar risada disso a fazer escarne disso mas a não tomar nenhuma atitude quantas vezes você falou o governo é corrupto e foi lá caçar a corrupção no máximo numa tentativa frustrada que teve com a Lava Jato que foi o desvirtuamento da caça aos corruptos e corruptores do país então quando você escuta que o tratorão que o tratorão foi de bilhões foi muitas vezes maior do que o mensalão que o petrolão você fala mas é que o governo é assim mesmo o governo é corrupto é ótimo que você pense isso porque quando todo mundo fica gritando que o governo é corrupto e sempre foi assim e sempre vai ser assim e assim mesmo o povo ele não se mobiliza para lutar contra isso agora engraçado se você e seus 200 amigos que tem 500 bilhões de reais se você tem interesse nas riquezas do país você pode direcionar um pouco do seu dinheiro a financiar pensadores e a patrocinar campanhas pode o que é uma campanha de um político para eu que tenho 500 bi tenho 100 amigos que tem 500 bi também é muito barato fazer isso agora eu vou fazer financiar uma campanha de um cara de graça não esse cara quando ele estiver lá no legislativo ele vai votar de acordo com os meus interesses e para esse cara conseguir votar de acordo com os meus interesses e a população não fazer absolutamente nada contra aquilo que ele está fazendo é importante que esse cara tenha influência e que ele fale bonito e que ele convença a população daquilo que é interessante para mim então olha que engraçado se nós aqui tivéssemos 500 bi cada um a gente poderia por exemplo ter alguns parlamentares que fizessem 99% de coisas boas e razoáveis e 1% de entreguismo nós bilionários aqui o que significa nós bilionários termos alguns parlamentares que fizessem 99% de coisas boas e razoáveis e 1% de entreguismo a gente poderia financiar um partido que ficasse gritando o tempo inteiro a gente luta contra o comunismo a gente luta contra o comunismo o que é comunista? comunista é isso aqui o petróleo é nosso é os caras falar que o petróleo é deles e querer participação no petróleo que está sendo extraído da terra do país deles porque o governo o estado chegou lá no fundo do poço não isso daí é ruim eu tenho que colocar na cabeça do povo que comunismo é ruim e que o acesso coletivo a recursos naturais e a bens de produção é um absurdo eu tenho que colocar isso na cabeça deles que isso é desrespeito aos direitos humanos e que isso é ditadura então eu vou colocar os meus parlamentares lá eles serão eleitos porque as campanhas deles serão muito impulsionadas e eles terão muitas visualizações e muito acesso a população não vai ter condições de se defender contra a campanha que eles fazem e 99% das coisas que eles farão vão ser boas eles vão lutar pelo povo eles vão lutar contra absurdos eles vão lutar contra projetos de lei absurdos elitistas eles vão eles vão economizar dinheiro eles vão negar penduricalhos esses caras eles serão exemplares mas aí como que a gente vai fazer eles brilharem mais ainda bom aí a gente podia ter um monte de parlamentares que fizessem 100% de coisas merdas então eu quero ter um povo lá ali não tô falando aqui de PT também não tô falando de PSOL também não tô falando de Partido Comunista não tô falando não tô falando tô citando nomes aqui você podia ter uns parlamentares não tô falando de Damara não tô falando de nomes aqui você podia ter gente lá o tempo inteiro só fazendo merda só falando que vai que vai colocar castidade nessas escolas públicas do Brasil que vai fazer com que os juízes ganhem 450 mil por mês esses caras eles vão ficar escrevendo projetos de lei absurda pra quê? pra toda semana você ter blogs dizendo que alguns parlamentares querem barbaridades por quê? porque aí a gente vai ter os nossos outros parlamentares que também são nossos e eles vão lutar contra tudo isso e não vão deixar isso ser aprovado e eles vão ficar com uma imagem de heróis a gente tá lutando pelo bem a gente tá lutando pela razoabilidade desse parlamento dessa câmara a gente tá lutando pra que as coisas funcionem só que no meio de tudo isso numa entrevista vão perguntar pra ele se é a favor da privatização completamente eu sou completamente a favor da privatização porque o governo é corrupto você tem que dar na mão aí de quem é mais eficiente aí você escuta isso você fala caralho não é que é verdade mesmo é verdade e aí você vê a Petrobras dando 20% de dividendo e você fala caralho eu quero ações dessa porra só que quanto dinheiro sobrou no ano pra você investir em ações 200 reais aí você comprar duas ações da Petrobras e te falta comprar a terceira e aí você ganha 20% de dividendo você fala caralho ganhei 40 reais esse ano eu tô rico por que você ganhou 40 reais porque você só teve dinheiro pra comprar duas ações por que você só teve dinheiro pra comprar duas ações porque você ficou abastecendo o carro o ano inteiro a 7 reais a 6 reais e aí você fala não mas é porque o governo é corrupto e tem que privatizar mesmo e esse negócio de petróleo nossa é coisa da ditadura esse daí é os caras que desrespeitam os direitos humanos eu tenho que lutar contra o comunismo e assim quem é que constrói a campanha e a imagem 100% numa luta num combate feroz contra o comunismo que é um bicho papão que tá aqui pra te destruir e que se você não votar nele o comunismo vai tomar conta de todo o governo de todo o estado de toda a nação não, não é esse cara não é esse cara não sei quem é e aí quando eu escuto esse cara aqui falando assim é não é todo o comunismo que é ruim por exemplo em Israel você tem um comunismo que não quis tirar liberdade individual mas ó tem um monte aí que é hein tem um monte de comunismo aí que quer tirar liberdade tem um monte de comunismo aí que é desrespeito com direitos humanos então tem que privatizar o fato de você escutar uma conversa dessa que comunismo tá aqui pra roubar os seus direitos e a sua liberdade e o seu você tem que entender que o Brasil é um país e que aquele outro país de cultura de cultura completamente da nossa é um outro país onde as coisas acontecem com outras circunstâncias e você querer se proteger aqui do fantasma que assombra um outro país é no mínimo uma falta de conhecimento muito grande então da próxima vez que você escutar que comunismo ele se equipara ao nazismo você tem que olhar no espelho e falar assim então se eu tô achando que as duas coisas são parecidas é porque na verdade eu não conheço nenhuma das duas e é melhor eu estudar e por que que é bom eu estudar por que que é bom eu estudar o nazismo por que que é bom eu estudar eu estudar diversas vertentes de comunismo que foram tentadas e implementadas porque porque aí vão parar de me assustar dizendo que tem um fantasma do qual eu preciso de proteção contra o qual eu preciso de proteção talvez talvez então por causa de gente fazendo barbaridade o tempo inteiro e de gente fazendo coisa muito boa o tempo todo então é muito fácil defender uma atuação de determinados parlamentares o cara abre mão de penduricalhos o cara é extremamente eficiente o cara tá lutando contra um monte de projeto que é um monte de barbaridade mas não é isso que você deveria pensar você deveria pensar por que que esses projetos tão bárbaros existem o fato de você ficar feliz porque você tem um herói no congresso que tá te salvando de projetos bárbaros é no mínimo irônico e sarcástico porque você deveria olhar pra esses projetos bárbaros e falar escuta foi nós povo que te elegemos e que te colocamos aí que porra é essa que você tá fazendo vamos caçar o seu mandato mas em alguma vez alguma vez na sua vida você acessou algum blog algum canal de política que ao invés de ter por objetivo te deixar puta indignado e com vontade de jogar pra esquecer as merdas que estão acontecendo no país alguma vez você entrou em algum canal que te estimulasse e que te capacitasse que te empoderasse a fazer a sua voz ser escutada a se juntar com um monte de outros brasileiros pra que a sua câmera te escutasse nas suas intenções não e por que você não escuta porque você foi convencido de que política é suja e que você não tem que participar na política porque é igual merda que se você for tentar ela mexer você vai se sujar também então você tem controlando você diversos mecanismos de controle e diversos gatilhos que fazem com que as coisas elas continuem exatamente como estão e quem que ganha com com tudo isso as pessoas que patrocinaram todo esse esquema aqui se você parar pra pensar o que esses caras ganham comprando parlamentares é muito mais do que o dinheiro que te assombra que os parlamentares ganham e que você fala meu Deus isso tá empobrecendo o país o que tá empobrecendo o país não é o dinheiro que se paga dos parlamentares é basicamente isso aqui são esses caras que tão conseguindo fazer com que leis sejam votadas e que uma situação seja sustentada que favorece a eles e não a nação Fausto você acredita que um dia isso vai mudar? vai o dia que nós tivermos educação pra que a gente consiga se mobilizar quanto tempo? uns 200 anos se é que que esse mundo esse planeta vai estar habitável pra nós seres humanos nossa como você é pessimista não acho que isso resolva eu só acho que entender que determinadas coisas elas só existem pra de fato te deixar puta e pra não te permitir fazer nada a respeito é uma grande maneira de se libertar porque aí você vai se estressar com coisas que são do seu campo de conhecimento e que são do seu campo de atuação já que você não pode mudar o país pra que você tenha uma vida boa dentro dele dadas as circunstâncias que formam a nossa vida me perdoem por esse papo que não foi programado e que pode soar muito incoerente porque ele não foi planejado e não foi escrito brevemente mas eu acho que isso torna a coisa um pouco mais honesta mais espontânea porque eu não quero que vocês percam essa impressão que vocês têm de que eu falo exatamente aquilo que eu penso defendendo exatamente daquilo que eu penso sem querer necessariamente ganhar alguma coisa com isso porque é verdade vocês são meus terapeutas eu vim aqui pra desabafar por ora é isso um grande abraço pra vocês